Fala Tubimaníaco, gente, é o seguinte, eu já tinha terminado o teste aqui, mas aí como eu uso Wi-Fi, eu vi aqui ó, teste Wi-Fi, é fantástico gente, porque aí o que acontece, ó, vamos lá, ele me diz qual canal, tá, qual canal aqui da minha rede, ó, o canal 2, e um canal que está do lado, aqui ele está dizendo ó, rede, que estão prejudicando a sua conexão, ou seja, eu tenho que colocar num canal que não seja tão próximo desse daqui, tá vendo, canal 2, canal 4, 6, 11, tem que botar um canal, por exemplo, aqui, o canal 9, sei lá, o canal aqui 5, 6, sei lá, um canal distante desse canal aqui, tá, ó, Então, gente, é bem bacana isso daqui, eu não tinha feito ainda esse teste, tá vendo, ó, sua rede pode estar sofrendo interferência, troque para o canal 8, tá vendo aqui, ó, Então, assim, é bem bacana, bem legal mesmo, fazer esse vídeo aqui rapidinho, só para complementar, né, no caso aqui seria um teste de Wi-Fi, né, porque, e aí o que eu vou fazer, eu vou trocar o canal, Vou trocar o canal, vou trocar o canal, e vou voltar a fazer o teste, hein, tá, então aqui, ó, que vocês vejam aqui o resultado, né, tá dizendo aqui, pode estar prejudicando aí a minha internet, Então, vou terminar o vídeo aqui, vou trocar o canal, e depois vou fazer outro vídeo, tá bom, gente? Então, tá aí, ó, teste de Wi-Fi, teste da, né, é o mesmo teste de velocidade, só que com o teste de Wi-Fi, tá vendo, ó, muito bacana, é só apertar aqui, ó, teste Wi-Fi, E aí você já sabe, é, de repente, o que fazer, se você não souber trocar o canal, essas coisas todas, é, me fala aí que eu faço um vídeo sobre isso, tá, como acessar o seu modem, né, é claro que para cada modem tem um IP, aquela coisa toda, mas aí eu tento ajudar vocês, Olha, ó, gente, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, Deus abençoe a todos.